Fala jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal FIOTE013 E hoje galera, estou aqui em Capuávão pra fazer a cobertura do evento Os Parça, mano E é só nave, mano, cê é louco, cachorro Decidi, né, galerinha, fazer daquele jeitão Que vem dando certo aqui no canal Que é qual? Eu gravo primeiro todos os carros E depois na abertura, mano, eu falo pra vocês qual carro vai ter lá dentro, mano E tem só projeto insano, mano Desde Amarok, rebaixada na VIXA, mano Meca, Uneira, Chevy, Porsche Mano, tem muito carro, muito projeto insano, mano Tá lotado Se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, já se inscreve Ativa o sininho de notificação, coloca na opção todos Pois dessa forma você vai ser lembrado assim que tiver vídeo novo no canal E acompanha os vídeos aí Tamo junto Valeu, é nóis E aí, jovem Da hora Da hora Tem mão, dá de algum... Tchau, vence, né, velha Tchau, vencei, né, ô Tchau, vencei, né, você vê aí Vencei, né, você vê aí Vencei, né, você vê aí É, agora ele vai esperar Alôfeira, mano Que louco, cachorro Deixa eu ver essas rodas aqui Ah, rapaz Chava, hein Toma Toma, toma Toma, toma 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 Esqueci o nome desse carro aí, galera Comenta abaixo qual que é, agora que eu não lembro qual é, não Ô, beleza Então, Versalhes Ó Rodagem, o clube da família Aí, ó É, pensei que era a cheveteira, né Beleza É, Versalhes, bolinho de relance Celtinha, aquele modelo Fora, galera Traz o fone Goiajão A placa do meu carro veio Eu não... Aí eu venho aqui hoje Vou dar dez horas Fui dez horas eu tô nervendo Mas eu falei, fica aí Semana que vem eu pego É, cara Não, não Só coca esse aqui É, acho que é mesmo Arra Você tá mal Vai achar Ó mais um polo e o Elia tá mostrando que o polo dele e monta o projeto Eita Caraca Eita, o bolzinho tá zero. Nossa, mais zero do que zero. Beleza? Se liga, se liga. Olha o estilão, é brava. Pensei que ele que tava com som, mas não é não. É a saveira, né? A saveira não tem jeito, né, mano? Os caras montam o paredão de som, não tá nem aí. A saveira é um monstro. E aí, jovem, da hora? Não faz? Aí sim, cachorro. A saveirinha não tem jeito, né? Receita de sucesso. Primeira? Da hora? Tô falando menos, tá, Galena? Pra vocês aproveitarem, mano, a entrada dos carros aí, demorou? E o som dos motores, né, mano? Porque, mano, é muito carro, velho. Me liga. Um pause pra CBR. Ah, não pegou, mano? Não pegou. Mais um polo. Esse é o olho de gato. E o olhozinho tá com. Tinha que jogar um tiro pra colocar mesmo um ninho lá em cima, mano. Na grama, lá na entrada. Ó. Ó. Já manda ele que aberta. Faz assim, ó. Aí se fala, não, já tá acabando já, né? Pô, já entrou milhares de carros, mano. Vou ter que fazer vários vídeos pra vocês. Aí se liga. Tudo louco. Lotado, galerinha. Lotado, 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 mano. O bagulho tá tomo. Daquele jeito. Parou o rolê, velho. Sério, louco? E as motores? Sério. Tô vendo tudo. Tô vendo tudo. Olha o fit no esqueminha. E aí, jovem, da hora? Ó. Tá tendo aquele modelo também, ó. Na fix, né, bebê? Cê tá mal. Ó a corcinha. Caraca, na fix ali também, ó. Tô tem que raspar, né, jovem? Tô assoalha. Bora. Ó. Cê é louco. Na fix, né, bebê? Cortão. Primeiro, jovem. Da hora? Aquele modelo. Se liga, não, golfeira. Né, luta, pô. Cê tá maluco, ó. Eita. Um pouquinho pega mesmo, tem jeito. Ó. Aê, eita, pô. É por isso que eu vim pegar o cor e entrar no evento. Cade isso. Aê, eita, pô. É por isso que eu vim pegar o cor e não paro, irmão. Tem carro pra vir pra caraca, mano. Pô, pô. É, ó. Nossa senhora. Piro nessa roda, hein, mano. Ah, tá invocado o bagulho do menino, hein, velho. É o guri, né, pai? Ó. O que é o cosquetão? Ó. palinho naquele esquema receitinha básica, tranquilo mas até aqui só o lado da bebê, esqueça tudo palinho da hora aqui a roupa azul.1.7 9.7 10.1.7 10.1.7 10.1.7 10.1.7 10.1.7 10.1.7 10.1.7 10.1.7 Castor Suspensão.com.br Chama e é interna do bagulho Ó Nossa Coisa linda, mano Sensacional Aí, me liga Agora aqui, ó Ó Luzou o bagulho também Chave Faz maldinha do bagulho Ó Nossa Já dá um salve nos caras lá já, ó Nossa, é o D-Line Garage LR Ó A fratura monstra Ó Chaveiro Cross Daquele jeitão, daquele modelo Monstra Bora que bora Tá se ligando o parceiro aqui Cêra, o bagulho tá enterrado Cêra, o louco, cê tá mal Monstro Ó Deixa eu tirar uma foto aqui É, é clássico, clássico Com força, hein Que liga Monstro, mano Ó Louco o bagulho Agora se liga galera Nessa merda Nossa Que bagulho monstro, mano Deixa eu tirar uma foto aqui É, louco o bagulho É chave, fi Ó Naquele modelo Soltada, fi Que louco o bagulho O bagulho é bonito, hein, mano Para o rolê, ó Aí, ó Estúdio Custom.br Tá, pra pessoa chamar, ó Fitzinho, hein Dispensão lá Louco Da hora, velho Louco Da hora, mano Tá na hora também aqui, meu filho Tá louco Ó Tá maldito, tá louco Da hora, né Chama Qual que é a marca aqui? Vai tentar não no YouTube aqui também, ó Top Toma Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, sim, hein, jovem Ó Ele morde? Dá o medo É nóis, querido É nóis Aí, ó Aí, ó Eita, aí é Marajó, hein, cachorro Ah Ó Aí, galera Se liga Falou, querido Ó Dá um salve lá depois Tamo junto Aí, sim, mano E bora, hein Bora ali Nossa, essa meca aqui tá roubando a cena, mano Nossa O bagulho tá um nojo, mano Caraca, galera Olha que bagulho, ó Ó O pouquinho sempre pega mesmo, né, mano Lindo o bagulho Aí, senhor Depois você pega lá os vídeos lá pra você assistir, ó Da hora, hein, mano Ó Calma, né Aí sim, mano Caralho Que bagulho da hora Falou, jovem É, louco Eu tava voltando pra dentro Vou pegar, mas não tem que entender Falou, jovem Ó Que louco o bagulho É mais um palho, saindo Vamos lá Bora Originalzinho, rebaixadinho Falou, querido É nóis, mano Ah, vai embora Suave, tá vendo De boinha, colou na ideia Vai sim, ó Ô, meu jovem É nóis, meu querido E vai lá Aí sim Falou Vai com Deus Ó Vai simbora Fazão Beleza, jovem Até a hora Acelerada Vai, vai Parou Eu acho que ele ia acelerar Baixo O golzinho O golzinho não voe, é ágil Esqueça tudo Nossa, mano Aí sim, hein Da hora Carreta Aceleração, galera Eita Prelo, filho Aí tá montado, hein, jovem Da hora, hein, mano Parabéns, hein Caraca Aqui é tão monstro, mano É, com fé em Deus Ainda lançou uma arma Ainda meia, mano